Animatrônicos podem voar pelos céus, mas eu vou só dançar Só dançar Animatrônicos podem assustar geral, mas eu vou só dançar Só dançar Não sei exatamente que música vou ouvir Só sei que vou dançar até o meu pé cair Não me falta nada, só preciso de um chão Balanço, poposão Alguns podem assustar seus haters, mas eu prefiro só dançar Só dançar Alguns cantam muito bem, são fortes, mas eu quero é só dançar Só dançar Talvez eles são parte de uma criação Mas sigo dançando sem nenhuma distração Não há motivo, nem há para que brigar Só vivo pra dançar Alguns tem variação, mas eu preferi apenas só dançar Só dançar Alguns podem pular alto, mas eu uso as pernas para só dançar Só dançar Dizem que sou bobo e não há nada de mais Mas sigo dançando sem olhar